E houve uma proposta feita pelo Corinthians que o Guerreiro já não aceitou. O Emerson Sheik, a situação é a seguinte, ele tem contrato até o meio do ano, desde a diretoria do Corinthians, boa parte dos dirigentes, é contra essa renovação. E pelo que a gente viu aqui no treinamento, o Tite, nesse momento, concorda com a diretoria, porque o que aconteceu? O Guerreiro treinou como titular, normalmente, vai jogar contra o Fluminense, enquanto o Emerson Sheik ficou na reserva. O Mendoza atuou na posição, a iniciativa do Tite de deixar o Emerson na reserva, mostra isso que, pelo menos aparentemente, ele está fora dos planos. Com o Guerreiro, a situação é diferente, por quê? O Corinthians tem mais dois jogos até que ele se apresente para a Copa América. Então, o Corinthians vai usar nessas duas partidas, são mais esses dois jogos. E o Jadson saiu machucado no comecinho, no treino de hoje, e ao invés de colocar um outro jogador, colocar o Emerson de volta ao time titular, ele colocou o Romero, que não vinha sendo aproveitado. Então, o time treinou com o Romero de um lado, com o Mendoza do outro, e o Guerreiro centralizado. No meio de campo, o Danilo jogando no lugar do Renato Augusto, que está machucado. A opção pelo Romero, que poucas vezes foi utilizado, é também porque o Malcom está na seleção brasileira sub-20, e o Luciano está machucado. Hoje, na entrevista coletiva, o Ralf. O Ralf está há cinco anos no Corinthians, é o jogador que mais vestiu a camisa deste elenco, mas são mais de 300 jogos pelo Corinthians. Foi campeão de tudo, campeão mundial, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, campeão paulista. Olha, eu estava com nove e meia de imagem atrasada, nunca passei por isso aqui durante esses cinco anos que eu estou aqui. Aí, quitaram os cinco meses de mim, de mais alguns jogadores, que era a parte mais pesada do contrato de cada um. e estão devendo quatro, mas eu tenho, como você falou, eu tenho outras pendências também, outras partes financeiras também, que pesam um pouco. Mas também a gente sabe que o Roberto, o pessoal da diretoria, não está medindo esforço para poder quitar essa dívida com a gente. Como eu falei, a gente nunca passamos por isso aqui, então ele está... Eu sei que é difícil para ele também, sozinho, sem dormir, passando noites em claras, querendo dar o melhor para a gente, querendo dar esse respaldo o mais rápido possível, essa resposta. E a gente sabe que nem sempre é assim, não dá para contar com todos. E a gente sabe que ele está se dedicando o máximo, a gente agradece pela atenção dele, por estar se dedicando tanto, mas, queiram ou não, essas partes financeiras pesam um pouco. O Ralf tem o contrato dele terminando no final do ano. Ele está apreensivo, esperando essa renovação, diz que quer ficar, e na mesma situação estão outros dois jogadores muito importantes nos últimos tempos do Corinthians, o Fábio Santos e o Danilo. Os três jogadores têm contratos terminando no final do ano. Claro que, a princípio, o principal objetivo do Corinthians é terminar com essas dívidas, tentar pagar o que devem aos jogadores, antes de fazer alguma proposta. Tanto é verdade que o Emerson Sheik e o Guerreiro, que têm contratos vencendo agora no meio do ano, dificilmente vão permanecer. E é isso que deixa ainda mais apreensivos esses jogadores como o Ralf. A gente sabe que sente um pouco de incômodo quando você não tem nada definido. Como você frisou bem, eu sou um dos jogadores que está há mais tempo aqui e tem contrato a ser término no fim do ano, como o próprio Fábio Santos e o Danilo. A gente quer ter uma definição o mais rápido possível. Mas, claro que a gente sabe que tem outras prioridades, como o Sheik, não que nós não sejamos, mas tem o Sheik e o próprio Paulo, que acaba agora no meio do ano, que pode assinar até um pré-contrato. Então, a gente sabe que a diretoria não está medindo esforço para ter essas renovações. E a gente sabe que o ciclo da vida é esse. Um sai, outro chega. Mas tenho seis meses de contrato a ser cumprido aí. Quero permanecer. Todos sabem, desde a diretoria do meu desejo de permanência, de ficar, de querer conquistar mais títulos. Mas a gente sabe, quando uma negociação vai se arrastando, vai chegando no final e não vai tendo acerto, vai ficando indefinido, aí você tem que pensar na sua carreira, na sua independência financeira, depois daqui do Corinthians, porque a gente sabe, não sei o dia da manhã. Então, até o fim do ano, eu sei que eu estarei aqui. Depois eu não sei o que possa acontecer. Mas como eu falei, tem outros contratos que estão mais próximos para ser definidos, mas é claro que eu também espero uma definição minha também. O Corinthians é líder do Campeonato Brasileiro, duas vitórias em dois jogos, o único time 100% de aproveitamento.